Pessoal, ontem anunciaram mais um novo e pesadíssimo aumento nos combustíveis. Lembrando, aumentou o gás de cozinha, aumentou o óleo diesel que está no frete dos caminhões, que está na passagem de ônibus de todos os trabalhadores, portanto, está pesando também na inflação. Aumentou a gasolina, para todo mundo que precisa da gasolina, mas especialmente para quem tem na gasolina a sua ferramenta de trabalho, como os motoristas de táxi, enfim, os motoristas de aplicativo. É um absurdo, parece de propósito e não duvide, é de propósito mesmo. A política do Paulo Guedes e do Bolsonaro, nessa política estúpida, criminosa, de indexar, de vincular o preço dos combustíveis brasileiros ao dólar, é uma política absolutamente propositada para atingir duas finalidades. Eu gravei hoje uma advertência, porque eu recebi informações importantes de que o governo encomendou estudos e o escândalo que eu criei de manhã já começou a funcionar. O líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, foi cobrado e, como é uma pessoa que fala a verdade, ele anunciou que é verdade que o governo está avançando com estudos para a privatização da Petrobras. E eu tenho também informações que eu vou aprofundar, porque eu não vou deixar isso acontecer, de que discretamente já estão fazendo consultas e sondagens aos estrangeiros. E aqui está a chave do negócio. Essa política criminosa, cretina, que está levando ao desespero, à esmagadora maioria do povo brasileiro, tem duas finalidades. Uma é fazer da Petrobras a queridinha do mercado estrangeiro, justamente para preparar a privatização. Toda esta exploração abusiva de preços absurdamente manipulados pelo governo Bolsonaro vai para o lucro da Petrobras, que são 3 mil por cento acima dos melhores momentos que a Petrobras já teve na história. E esse lucro, imediatamente, eles estão transferindo, não para bater dívida da Petrobras, para fazer novos investimentos. Estão transferindo rapidinho, com muita pressa e muita ladroeira e corrupção, chefiada por essa diretoria bandida que está na Petrobras, a serviço dessa política para acionistas minoritários. Então, a primeira grande intenção de fazer essa política estúpida, que está infernizando a vida de todo mundo, é fazer da Petrobras a queridinha dos estrangeiros. Mas a razão mais perversa foi o que eu tentei avisar hoje, para que a gente vá se organizando no enorme movimento de todas nós brasileiras e todos nós brasileiros, para não deixar que isso vá à sua conclusão final. É para transformar a Petrobras numa empresa antipatizada, odiada pelo povo brasileiro. Não duvide disso. Isso é um estinerário, é uma estratégia que começa ali atrás, já quando a gente vê claramente que a corrupção que se instalou na Petrobras, e aconteceu muita ladroeira na Petrobras, no governo que a gente sabe do PT, mas a corrupção não é a cara da Petrobras, como eles fizeram. E eles já fizeram isso. Então, a Lava Jato está associada com interesses estrangeiros poderosos, de olho na cobiça do nosso pré-sal, que é a maior descoberta de petróleo do mundo, e a gente está aumentando todo ano a ponderação, o aumento do volume faz com que esse petróleo fique cada vez mais barato relativamente. Pois bem, a corrupção que existia mesmo foi novelizada, escandalizada, como se não houvesse nenhuma Petrobras fazendo um extraordinário trabalho de autonomia no refino brasileiro, de capacidade de exploração, de tecnologia sofisticada. E pior, como se os milhares de funcionários da Petrobras, todos brasileiros como nós, e todas pessoas honestas como nós, não fossem pessoas honradas e que deveriam ser jogadas todas na vala comum de uma empresa corrupta. Começa lá na Lava Jato, mas agora o caminho da destruição do conceito moral, do bem-querer que o povo brasileiro sempre teve, do carinho, do respeito que nós brasileiros sempre tivemos pela Petrobras, está nessa política criminosa de preço. Então eu aumento três vezes num mês, quatro vezes num mês, vinculo isso ao dólar, e como o Bolsonaro está destruindo a economia brasileira, o real todo dia se desvaloriza em relação ao dólar e eles passam com casca e tudo essa desvalorização para os preços. Mas tem outras razões, e essa política começa ainda com Michel Temer, e o Bolsonaro que prometeu que ia mudar, você se quiser ver no Google, quantas vezes o Bolsonaro mentiu, se solidarizou com caminhoneiros, enfim, e virou agora parceiro, sócio dessa safadeza, ele próprio anunciando a intenção de privatizar a Petrobras e mentindo, como se não fosse ele o grande responsável, o único responsável pela determinação dessa política mal-sinada, criminosa, que está levando tantos brasileiros ao desespero. Pois bem, por que que funciona assim? É importante que todos nós saibamos para poder preservar o respeito pela Petrobras. Está fazendo assim porque eles introduziram uma política de preços, ali ainda no Michel Temer e o Bolsonaro está fazendo a mesma coisa, que se chama PPI, Política de Paridade do Importado. Parece assim uma sigla difícil de entender, mas é simplesmente assim. A Petrobras, ao invés de cobrar o custo de produção das refinarias, 13 são todas brasileiras, o petróleo está no território brasileiro, os trabalhadores aos milhares da Petrobras ganham salário em real, estão todos aqui no Brasil. Pois bem, a Petrobras, em vez de custar, de cobrar o custo de produção em real, ela cobra do povo brasileiro quanto custaria importar o petróleo do estrangeiro. A gasolina, o óleo diesel, o caráxenho de aviação e o gás de cozinha do estrangeiro. Está entendendo? Então, ao invés de calcular o preço, quanto é que ela gastou para produzir, os salários em real, a produção em real, ela faz assim, quanto é que seria o preço se eu tivesse que importar do estrangeiro? Negando a própria razão de ser da existência da Petrobras, vocês percebem? Então, veja, quando a Petrobras faz isso, ela calcula uma média e joga lá em cima essa média. Bota custo de frete, bota custo de seguro, bota custo de desaforo, bota custo de remuneração de intermediário, de comissão, de ladroeira, de picaretagem, e nisso garante a rentabilidade explosiva dos importadores de gasolina todos dos Estados Unidos. Ou seja, você, meu irmão caminhoneiro, você, minha irmã dona de casa, você, meu irmão taxista, você, meu irmão motorista de aplicativo ou entregador de aplicativo que usa gasolina e os combustíveis e o querosene de aviação, meu irmão que precisa pagar passagem de avião, que também está subindo. Pois bem, você está subsidiando, ou seja, o seu dinheiro está indo parar para subsidiar as refinarias de petróleo dos Estados Unidos. São os assaltantes, meus irmãos, são os bandidos e agora querem isso. Vamos ter clareza muito clara. Deixa eu dizer aqui, o que eles estão querendo é fazer a Petrobras ter lucros artificialmente altos para interessar os investidores estrangeiros com que eles já estão se acertando por trás dos panos. E a roubalheira já começa aí, por exemplo, na venda escandalosamente subfaturada por preços completamente artificiais para baixo, vender a BR distribuidora, vender as empresas de gasoduto, enfim, estão dilapidando o patrimônio e querem consumar isso fazendo da Petrobras. Volto a dizer, a queridinha do mercado estrangeiro, dos estrangeiros, e levando o povo brasileiro ao desespero e ao ódio, porque no fim, quando o povo brasileiro ficar, eles ficaram prontos para fazer o discurso da privatização, que é de todas a maior tragédia. Leilões improvisados dos lotes do pré-sal estão aí andando, uma série de artimanhas é que eles estão preparando para a venda da Petrobras. Nós precisamos nos levantar, brasileiros. Enquanto isso está sendo feito no Brasil, todos, olha o que eu estou dizendo para vocês, todos os países que têm autosuficiência, que têm produção de petróleo, estão fazendo exatamente o oposto. Estão reforçando a capacidade estratégica, ampliando o investimento, ampliando a capacidade de produção das suas estatais de petróleo. No mundo, o petróleo é 80% pertencente aos Estados nacionais e 20% das empresas privadas. Só que os 20% das empresas privadas são dos grandes países onde elas mandam no governo ou o governo tem com elas uma instantânea colaboração, como é o caso dos Estados Unidos. Definitivamente não é o caso do Brasil. Se você entrega para o estrangeiro o seu petróleo, acabou a sua soberania nacional. Basta que eu lhe diga simples e puramente assim. Portanto, o que nós estamos tratando aqui é de gritarmos a toda força, a plenos pulmões, de que a Petrobras é nossa, o petróleo é nosso e nós queremos o petróleo e a Petrobras de volta para as mãos do povo brasileiro.